Sabe o que é isto? Não é um ataque epilético, é dança. É o dia mundial da dança e estamos aqui na apresentação do palco Street Dance no Rock in Rio. Oi? O que é? O que é isto? Agatha, está de volta este palco, não é? Tinha que estar, né? Ele começou em 2010, foi tanto sucesso que ele só podia crescer. Isso é uma alegria muito grande, porque agora, com essa parceria com a Jazz, que começou em 2012, pequena, correu tão bem, que evoluiu e agora a gente entregou a curadoria do palco a ela e dispensa a apresentação. E o mais bacana é que estão muito dentro do que é o conceito do Rock in Rio, de criar mesmo uma troca muito rica com o público. Então, essas aulas que eles estão preparando e a possibilidade do público subir para o palco e dançar, assim, no mínimo, você vai ter muita diversão garantida. Achas que vai ser impossível ficar quieto no palco Street Dance, o novo palco do Rock in Rio? Eu acho que vai ser mesmo impossível ficar quieto todos os dias, porque todos os dias vão aparecer mais novidades, muita dança, muitas pessoas que querem pegar nas outras pessoas e dançar também. Pode-se, pode-se agarrar outras pessoas e dançar? Pelo menos eu vou, eu vou. Ok, ok. Como é que se vai organizar mais ou menos, porque vai haver aulas, vai haver performances, como é que vai ser? Ora, vai haver tanta coisa. Começando pelo base, vamos ter o grupo residente do Jukebox, que é o grupo com que eu costumo atuar e é o melhor de todos. Ganharam agora o Hip Hop International. Ixa, ganharam. Vamos ter os outros vencedores do Hip Hop International, desde as diferentes categorias. Vamos ter a final do Online Dance Challenge, foi um campeonato organizado por mim online. Vamos ter um campeonato de b-boys e esse também vai ser muito interessante. Vamos ter os melhores b-boys nacionais a atuar no Rock in Rio. Ou seja, o melhor do melhor, não é? O melhor do melhor. E pronto, vamos ter o pessoal a dar aulas, a cativar as pessoas para aprenderem um bocadinho, e fazerem brincadeiras, darem prémios e acho que há muitos prémios e t-shirts e malas e coisas assim para ganhar. Este ano realmente vamos ter cinco dias com uma oferta muito variada e muito boa, porque realmente vamos levar o bocadinho melhor em Portugal a nível do street dance vai estar em cima daquele palco. Vamos ter no primeiro dia a Belaia, a animar aquele palco e a deitar o palco abaixo. Temos no segundo dia os Funky Monkeys, juntamente com uma atuação de um rapper que é o Peruca. No terceiro dia temos o desafio do Cifrão, ou seja, vamos ter uma competição online challenge. No quarto dia vamos ter a competição de break dancers, portanto vamos ter os melhores break dancers em Portugal a dançar lá em cima do palco. E no último dia vamos ter os vencedores do Hip Hop International, que é o maior concurso de hip hop que existe em Portugal. E no último dia vamos ter os vencedores do Hip Hop International, que é o maior concurso de hip hop que existe em Portugal.